oi gente no vídeo de hoje vai ser um avizinho bem rápido gente no vídeo de hoje eu vou dizer para vocês que agora eu vou começar a ficar postando vídeo de homenagens de youtubers de desenhos etc e de youtube permitiu os comentários vocês comentem nesse vídeo se ele permite tá bom gente é se vocês querem que eu faça homenagem qual tipo de pessoas que vocês querem que eu faça homenagem tá vocês comentem aí se eu tudo permite tá mas é só foi só uma vizinho rápido só para falar para vocês que agora eu vou começar a fazer homenagens tá mas esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado um beijo no coração de todos vocês e tchau tchau